E aí galera, hoje é aquele dia que todo mundo sabe, é o Responde Rogerinho. Então eu tô aqui com as perguntas que vocês mandaram, só lembrando que toda segunda-feira à noite sobe lá a caixinha de perguntas, então vai lá e deixa a sua. Então vamos começar hoje aqui com o Leandro Tricoletti. Rogerinho, qual o jogo mais difícil que você ganhou e o mais fácil que você perdeu? Bom, tem muitos jogos, assim, um que veio rápido na minha cabeça, que foi bem difícil, foi a minha estreia na Copa Davis. Foi contra o Uruguai, naquele momento eu nunca tinha perdido para o Marcel Felda, no formato antigo da Copa Davis, na Copa Davis, digamos de verdade, jogava de visitante na casa deles, então muita pressão da torcida, todo mundo tentando entrar na minha cabeça para meu rendimento acabar caindo, mas assim, eu consegui segurar bem essa pressão, consegui jogar junto com o capitão na época, que era o João Suete e toda a equipe do Brasil, trazendo essa energia. a gente não tinha tantos torcedores como os locais, mas tinha alguns fiéis brasileiros e todo mundo que estava assistindo, então eu consegui levar por esse lado e no final ganhamos a série de 5x0. Esse meu jogo de estreia, eu acabei ganhando 3x7x0, então foi uma felicidade muito grande. O jogo mais fácil também teve alguns jogos, viu, infelizmente, mas assim, um que eu lembro também rápido, quartas de final do ATP de Istambul contra o Taro Daniel, 4x0 para mim no terceiro set, com duas quebras de vantagem, e aí eu acabei me acelerando, me apurando um pouco, colocando muita pressão, mudei um pouco a tática do que vinha fazendo até aquele momento, dei até um pouco de, entre aças, uma relaxada, porque sabia que estava com o score muito na frente, e ele foi muito capaz, foi guerreiro, lutou bastante, ganhou 6x4, fez 6 games seguidos, e acabou saindo campeão naquela semana, mérito dele também. Bom, a próxima pergunta é do Raspasqual. Vai dar preferência para as duplas no restante da carreira? Sim, vou dar mais preferência para a dupla. Tem muita gente perguntando, mas não vai jogar simples? Não, eu volto também para jogar simples, mas dando essa preferência para a dupla. Eu já tive alguns resultados bons em dupla, final do Rio Open, final em Hamburgo 500, ATP 500, mas sempre com aquele, ah, essa semana dá para jogar, então joga. Nunca uma coisa assim, um treinamento específico para a dupla, uma cabeça que vou jogar até o final, seja o que for, então a preferência vai ser mais a dupla até o resto da minha carreira, tá certo? Vamos ver a próxima pergunta aqui. O Mário Ineto está perguntando assim, você tem uma rotina pré e pós para os jogos de longa duração? Salve, Rogerinho. Um salve para o Mário também. Quando a gente vai jogar, por exemplo, Grandes Lances, que são melhores de 5 sets, na Copa Davis, no modo antigo, que eu falei que também eram jogos de 5 sets, tem uma preparação, uma filosofia totalmente diferente. São jogos que muitas vezes vão para 3 horas e meia, 4 horas de jogo. Então a preparação já começa no treinamento, 3 semanas antes já está começando com um treinamento totalmente diferente do que a gente faz quando é para disputar torneios de 3 sets. com treinamentos mais longos, com a preparação física mais longa também. A divisão dos treinamentos também é diferente. Por quê? Exemplo, dias normais eu treino 2 períodos. Normalmente, o que são dias normais? Torneios normais. São 2 períodos. Quando vai jogar em torneios de 5 sets, a gente faz o quê? Um período longo. Então em vez de fazer 2 períodos de 2 horas, ou 3 horas e 1 hora, o que a gente faz? Faz 1 de 3 horas e meia. O Larry fazia muito. Um período de 4 horas só de tênis. Então para quê? Para ficar bem parecido com esses torneios que são melhores de 5 sets. Também o que acontece no pós, esses jogos longos ou torneios que são longos, a gente faz o quê? Tem que cuidar muito da recuperação. Mas não é só depois, durante também. Muita hidratação, frutas, sabe? Depois, aquela bikezinha, aquela corridinha, uma boa alongada, sim ou sim, a banheira de gelo também. Ela é muito importante. Às vezes até a noite, assim, no final da noite, fazer uma massagenzinha, aquela massagem relaxante para dormir, a gente faz. Então a gente dá muito, digamos assim, muito mais bola também para essa parte com um pouquinho mais de duração, digamos assim. A próxima pergunta, o Lucas Gert está perguntando quando pretende voltar aos torneios? Bom, como acho que vocês devem saber, já está acontecendo os Challengers na Europa, só que são só dois torneios por semana. Então está se jogando muito na Itália e na República Tcheca. Como estava todo mundo parado, está todo mundo jogando. Os torneios estão fechando muito duro, então estou esperando essas listas darem um pouquinho mais de oportunidade para o pessoal começar a jogar. Por exemplo, o Vavrinka jogou um torneio Challenger na República Tcheca. O Pierre Reber, o francês também, que está a 30 e poucos do mundo, também jogou esse Challenger na República Tcheca. Então os Challengers estão muito, muito duros. Então eu tenho que esperar, normalizar de vez mesmo essa pandemia para as listas começarem a ficar normais também. E aí eu espero voltar mais cedo que eu estou louco para jogar torneio, pessoal. E a última pergunta de hoje, vamos ver, é do Rafael Martini. Ele pergunta, fala Rogerinho, o que é mais difícil na sua carreira? Enfrentar um top 10 ou realizar lives e falar nas redes? Você já sabe essa resposta, acho que todo mundo já sabe. que, óbvio, é o quê? Fazer lives e falar nas redes, tá certo? Então esse foi o Responde Rogerinho. Um abraço a todos. Valeu!